Na série criada em New Orleans, o inovador e trompetista Louis Armstrong mudou o foco da improvisação nas bandas de jazz de uma maneira coletiva, que era feita antes, por todos os músicos simultaneamente, de uma maneira individual. Por exemplo, o trompetista solava e o resto da banda só acompanhava. Ele tocou por um tempo na banda Criolo Jazz Band, de King Oliver, seu professor, e logo depois ele saiu e montou a sua própria banda, Louis Armstrong and His Hot Five, espalhando esse clima hot do jazz pelos Estados Unidos inteiro. Com a sua inconfundível voz grave, Louis Armstrong também foi um influente cantor, carismático e habilidoso, principalmente na técnica do skat, técnica vocal que consiste em simular um instrumento, por exemplo, contrabaixo, usando sílabas aleatórias. E aí E aí E aí E aí Obrigado.